Olá, eu sou a Daniela Catanzaro, especialista técnica em estética da Botânica Mineral, e hoje vim falar um pouquinho sobre a forma de uso da argila ortoglicerinada com carvão ativado. Ela pode ser utilizada de forma pura, como uma máscara corporal oclusiva, e ainda diluída em leorte. Nós podemos fazer a diluição da argila ortoglicerinada com carvão ativado e o leorte. Após a diluição, podemos ocluir com filme paper e utilizar também a manta térmica por 30 minutos para potencializar os resultados dos dois. Os benefícios serão a destoxificação e depuração das toxinas do organismo, principalmente da região em que está sendo tratada. Assim, os ativos dos produtos que serão utilizados na sequência do protocolo penetrarão melhor na pele e os resultados serão potencializados. Para realizar a mistura, basta adicionar em uma cubeta a quantidade do tamanho de uma moeda de R$ 1,00 da argila ortoglicerinada com carvão ativado e borrifar três vezes dentro da cubeta o leorte diluído 1 para 6. Após realizar essa diluição, basta aplicar na região do tratamento para potencializar a destoxificação. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e fique atento para mais dicas. Botânica Mineral A gente faz bem e o bem